Vamos agora para os Estados Unidos, conversar com o Daniel Toledo, que vai contar um pouco para a gente sobre essa mudança de temperatura, como é que isso tem afetado a vida da população por lá. Daniel e Heródoto, convido vocês para acompanhar essas imagens ao vivo agora de Nova York, a ponte da paz, a Peace Bridge ali em Buffalo. Olha só essa imagem que é impressionante, temperatura de 8 graus agora em Nova York. Quanto é que está aí agora, hein, Daniel? Como é que vocês estão lidando com esse frio todo? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde, Heródoto. Obrigado de novo pelo convite. Aqui foi uma surpresa para nós. Nós estamos em Houston, Texas, que não costuma esfriar nessa época do ano dessa forma que aconteceu. Ontem nós tínhamos aqui 13, 14 graus Celsius positivos. Hoje nós acordamos com menos 9 graus Celsius. Então, quer dizer, nós sentimos aí uma queda absurda de mais de 20 graus só nessa noite, em razão dessa frente fria. E essas frentes frias que acabam chegando de surpresa são as que mais trazem prejuízo para as pessoas. Daniel, salvo engano, o Texas é o estado mais quente dos Estados Unidos depois da Flórida. Acho que é Flórida primeiro e o Texas depois, né? Quer dizer, é comum esfriar aí o Texas ou você está num lugar especial muito alto, aonde está muito frio? Heródoto, vou fazer um parênteses aqui para você. Há um equívoco aí. O Texas não é um estado. O Texas é um país. Nós nos consideramos um país fora dos Estados Unidos, com costumes diferentes, governos diferentes e formas, inclusive, de lidar com as situações diferentes. O Texas se considera um país a parte, inclusive, até por curiosidade aqui para vocês, em março do ano que vem, nós vamos ter um referendo aqui no Texas justamente para se separar novamente dos Estados Unidos. Isso tem gerado aqui uma polêmica gigantesca. Mas não é comum, não, Heródoto, ter aqui esse frio. Pode falar. Só um detalhezinho. É para se separar de novo. Então, eu vou você explicar para o pessoal que está acompanhando que o Texas nasceu como um país independente. É ou não? Exatamente. E nós queremos, eu estou até me incluindo nisso, e nós queremos que seja, de novo, um país independente. Porque, politicamente, as ideias do texano são diferentes da maioria dos estados dos Estados Unidos. A cultura é muito diferente, muito individual. E as pessoas têm, sim, essa imagem que eu falei brincando com vocês, que o Texas é um país diferente. Mas, realmente, o texano, ele se enxerga como um negócio separado dos Estados Unidos. Tanto que, se você for em qualquer estado dos Estados Unidos, você vai ver a bandeira americana hasteada. No Texas, você vai sempre ver a bandeira do Texas e dos Estados Unidos lado a lado. Uma não fica mais alta do que a outra, não. Lado a lado, hasteada em vários, vários, vários lugares. Então, a cultura texana é bem diferente mesmo. Mas nós não estávamos preparados para esse frio que agora chegou, para essa nevasca que ameaçam de vir, inclusive, aqui para o norte do estado. Aqui não deve nevar, mas lá no norte deve, sim, ter um resfriamento maior do que o previsto. E, talvez, até nevar entre essa noite de hoje e domingo. Daniel, aproveitando, a gente sabe que Oklahoma, por exemplo, é uma região que está sendo muito afetada. Temperatura, nesse momento, abaixo de 12 graus, abaixo de zero. As autoridades emitiram, inclusive, alerta de risco de morte por conta desse frio todo lá. Como é que você tem visto aí a movimentação das autoridades americanas para lidar com essa onda de frio? O governo federal está alinhado com os estados para oferecer algum suporte, por exemplo, nesse momento? O governo federal, nessa questão de suporte, principalmente para essa questão de frio, ele sempre foi muito presente. Obviamente, nunca é suficiente, porque a gente vê pegar áreas simultâneas constantemente, então, você não consegue atender a todos simultaneamente. Mas a grande preocupação que hoje vem se falando muito, inclusive, aqui no Texas, a gente está tendo aí, em algumas cidades, algumas reuniões para a questão dos shelters, dos albergues, porque tem muitos imigrantes ilegais. Vocês devem se lembrar, na semana passada foram presos mil pessoas tentando atravessar a fronteira do Texas. E tem muitos imigrantes ilegais que estão dormindo, sim, em barracas de camping, em algumas cidades, principalmente as cidades mais fronteiriças. E isso é um grande problema, porque quando você pega crianças com menos 9 graus, a água externa, hoje, quando eu saí da minha casa, tinham pocinhas de água pequenas na grama e na cesta de basquete do meu filho, e estava tudo congelado. Então, você imagina essas pessoas dormindo, realmente, em gramados, em campos descampados, em tendas de acampamento. Essas pessoas estão, realmente, com um grande problema e querem se fazer alguma coisa de hoje para amanhã para evitar mortes dessas pessoas. Daniel, você falou de imigrantes. Logicamente, são mexicanos. Há já vista que o Texas já chegou a pertencer ao México no passado. Na verdade, não. Antes da sua transformação no país, se pergunte o seguinte. Dada a quantidade grande de imigrantes, principalmente mexicanos, além do inglês, fala-se espanhol aí no Texas ou não? Fala-se, sim. Eu vou até fazer um adendo aí na sua questão, porque hoje a gente recebeu, hoje de manhã, eu recebi aqui um relatório, inclusive, do próprio DHS, onde, curiosamente, um terço dos imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos são mexicanos, nicaraguenses e cubanos. Então, um terço da imigração ilegal para os Estados Unidos, via Texas, são oriundos desses três países. Sim, a gente vê algumas pessoas falando espanhol, mas não como na Flórida. Aqui no Texas, principalmente mais nessas regiões mais metropolitanas, Dallas, Houston, Austin, você vê muito texano raiz mesmo. Ontem eu fui jantar com meu filho e você via lá num restaurante, um restaurante até bacana, bacana, muitas pessoas com chapéu de boiadeiro aí, que o brasileiro chama de cowboy, é muito comum a roupa normal de sair das pessoas, mesmo eles com blazer, com roupa social, é usar o chapéu por questão de tradição. E eles se sentem ofendidos quando você vai falar numa língua diferente da língua nativa deles. Então, aqui não tem como na Flórida, muitas pessoas se falando em espanhol, às vezes, muitas vezes, antes de falar com você em inglês, eles falam em espanhol. Aqui não tem isso, não. Daniel, obrigado pela entrevista, compartilhar com a gente um pouco da experiência que vocês estão passando com esse frio. Boa sorte, né? A gente lembra, inclusive, brasileiros que estão com viagem marcada para os Estados Unidos, consultar antes as companhias aéreas para saber sobre os voos, né? 3 mil voos cancelados só hoje. Se essa situação se estender pelos próximos dias, com certeza a tendência é de mais cancelamentos. Então, orientação antes de sair de casa para não perder a viagem. A gente vai se falando. Qualquer novidade, espaço aberto aqui na Record News. Muitíssimo obrigado, Jonathan. Muitíssimo obrigado, Heródoto. Um abração para vocês, um excelente Natal.